E aí pessoal, beleza? Aqui que eu vou falar com vocês, é Julio Games, esse canal da galera, estamos aqui com o unboxing, beleza? Do produto que eu comprei aqui recentemente, beleza? Pra poder melhorar a gameplay das lives de jogos de corrida, tirando o G29, né? Mas jogando com jogo de corrida, jogo de tiro, tipo, esses jogos assim que é ruim jogar no teclado, tá? Então partimos aqui abrir, né? A caixa veio toda amassada pra ser bem sincero, Mas tomara que o produto de dentro esteja intacto. Veio em 4 dias, Essa parte aí é de parabéns. A entrega. Não consegui fazer live hoje com a velocidade, mas agora vai fazer live. Comprei aqui um controle do Xbox Series S e X também, da Forpreta, beleza? O produto que tem aqui, ó. Desculpa, esqueci de ligar o flash da câmera, mas eu vou abrindo aqui com vocês, beleza? Vou abrir aqui, aqui no lá. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui, ó. Ele abre assim, galera. Nossa, que legal, bem premium, hein? Aqui está o controle, beleza? Ele é bem parecido com o Xbox One, mas tem umas diferenças, beleza? Ele é esse share aqui, ó. Para poder tirar foto ou fazer uma gravação. E essas cestinhas aqui... Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque eu não conheço muito esse controle. E junto com o controle, veio um par de pilhas, beleza? Da Duracell. Duracell para nós. Também o Xbox para nós. É, patrocina nós. E vamos ver aqui embaixo. É, veio essa base aqui, né? Tipo de um plástico duro. E esses planuais. E eu acho que é só. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E dar um like nas lives aí, beleza? Também dá um like nesse vídeo para poder fortalecer. E... Então, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Falou!